O que? Você deu um golpe no meu time, cara? O que vocês estão fazendo com a minha fila, mano? Caralho, Gold! Aí eu não quero mais jogar. Nossa, mano. Gold e o robô ainda. É, tem Gold e tem o robô. Pra zaralhar por completo, mano. Alô. Alô. Nossa. Meu Deus do céu. Tá ouvindo aí? Tamo, tamo ouvindo. Tamo, tá de boa. Tá bom. Tá mal lagado de jogar, mano. É meio lagadinho mesmo, mas tá suave. No final dá tudo certo. Bora, bora, guys. Ah, porra. Calma aí, tá saindo uma música. Sai fora. Focus. Mano. Acho que tá normal. Vambora. Aba... Vou abaixar a voz do Brunson. Bem-vindo ao Summoner's Rift. Nossa, esqueci de reconfigurar, mano. Meu Deus do céu, velho. Tá de sacanagem. Sério mesmo. Fui em inglês? Fui em inglês? Vamos lá. Não, vou dar W. Ah, é muito legal. Caralho, é Shivana de... Esse cara é X-Pro Player, tá? Isso é Shivana aí. Dig in-ignite, mano. Ixi, vai rolar putaria já. Eu não sei vocês, mas eu vou tirar um flash aqui. Eu vou matar esse cara, ó. Ué? Oh! Ué? Essa linha mata. Caralho, que flash é muito cara. Ué, mano? Que isso aqui, cara? É Raelo, filho. Mano, pera aí. Tá desconfigurado essa porra, mano. Que raiva. Vem, 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 seus. Cadê, cadê, cadê? Ô, flash deveu um EZ, não? Ele tem clins, cara. Não, mas se tu tiver irritado, né? Caralho, vambora, chat, vambora. Não, mas dá pra irritar também. É, acho que sim. Mano, meu jogo tá em inglês, mano. Agora que eu vi, velho. Bosta. Ih, não dei lixo, esqueci, mano. Tá suave. Aham. Temos que lançar aquela, hein? Pior que eu tô sem mano já pra escaralhar esse menor aqui. É aqui, não. Se tiver ward aqui, fodeu, tá aqui. Vou fazer head, pode ir. Começou no head aí, galerinha do mal? Começou, começou. Tá bom. Obrigado, viu? Tá bom. Hoje nada, mano. Ah, graças mais, gente. Já, mano? Uxi! Não, vamos jogar em espanhol só? Olha, em espanhol? Não, pô, se for em espanhol, aí é zaralho, pô. Não, 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 não. Emote. Ah, aqui está vindo aqui bizaralhar, mano. Esse não era o melhor Z do mundo. O que tu acha? Pô, viado. Eu morro porque eu não tenho gosto pra correr. Peraí. Montou ardat, mano. Pô, eles eram list, viado. O cara tá aparecendo 100%. Ah, podia fazer 3, não precisa de gankar, mano. Vamos aí? Não dá pra divear, não, cara. Eu duvido vocês divearem. Nossa, ele duvidou. Bem, eu vou botar 3, vou botar 2 pontos no Q. Eu vou matar esse cara, velho. Eu também, eu também. Mas tu tem que flechar o... Ih, dá, dá, dá. Puxa, puxa, puxa. Só vai, só vai, só vai. Relaxa, relaxa, pai. Que... Vem comigo. Isto não, não! Bora, bora. Preciso me flechar não, Celso. Pô, mal, Kai, dá muito dano, tá? Não é redive, não é redive. Talvez um pouco aqui, ó. Não é redive isso. Não é redive. Eu posso trancar, tu tem que... Calma, 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 calma. Não é redive, não é redive, cara. Ih, falta de respeito isso aqui. Tu vai morrer pra ele, mano. Deixa plantar aí. Ai! Caralho, mata! Mata! Não, resulte flay. Ai! Meu Deus, o que os cara tão fazendo, velho? Acabou top, tá, galera? Pro cara, mano. O cara ou pra tu? Não, o bot acabou o PZ também. O bot acabou o PZ também. Safe, vambora, chat, vambora. Ih, o Ebi dele já tá errado, já tá ruim. Tô sem dois monitores, né, chat? Não estou ignorando vocês. Daqui eu não consigo ler. Nem fudendo, o cara morreu, mano. Vamos matar esse ativando aí, velho. O Ebi dela tá ruim. O que é isso na minha cabeça, cara? Ô, eles vão tentar me dar e vai, Demi. Me ajuda aí. Não, me dá e vai como? Ué. Que jeito de dar bot, pô? Eu tô só de bot. Vai ser um marco ainda. Eu já vou dar um. Calma, calma, vai, slow. Eu tô longe, viado. Ai. Nossa. Eu ganhei igual o bot pra ele achar que eu tô... Meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu peguei brigado pelo Prime. Eu mato, tá? Eu tenho o Qzinho já. Eu mato. Quer kill ou eu mato? Não, eu matei. Vou matar, então. Quer puxar ou deixar assim? Puxa aí. Bem rápido, no céuzinho. Não, pode morrer, Brinice. Nossa, mano. Meu cérebro desbugou muito agora, mano. Pode morrer. Pode. Eu tenho TP aí, meu amigão. Ô, vamos mid aí, Demi? Ele tá sem flash ainda. Ih, já tô indo. É, ele tem Ghost, mas tá sem flash. Não, no flash W morreu, pô. Vamos embora. Vamos, Lissandra. Vamos embora, vamos embora. Liguei Ghost já. Lissandra subindo. Nossa, é ping, é ping, é ping. Pô, pior que é o ping meu. Ah, eu fiz o double buff, mano. É o ping, né? Confia. Tchau. Ô, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô subindo, tô subindo. Tô subindo. Ó, Lissandra aí, velho. Vai, 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 vai. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vou comprar nele, vamos embora. Bate nele, bate nele. Tá sem... Ah, não, que isso, velho. Safe, safe. Vamos embora. Vou Lissandra ter o Drake ali só de mim. Pô, se a gente não ficar aqui, matar eles, vamos lá no Abacaxi. Tem Ignite em 15. Abacaxi, tudo bem? Vem, seus... Calma, calma, mano. Eu tô no Fog King aqui, tá? Não dá pra matar, velho. Não dá pra matar aqui. Fog King. Não dá pra dar um dano, não. Não. Ele vai me jogar pra torre, mano. Eu vou morrer. Toma, otário. Aqui ele tá golem. Vou tirar mó grif desse cara aqui. Agora, incerteza? Não, agora tá na base. Ah, tô ligado. Se eu tomar um ganho aqui, posso xingar? Pode, pode. Tá bom. Vai deixar ele pegar com a tapa? Mata ele, mata ele, mata ele. Não consigo mais isso, não. Nossa. Só dá pra buscar. Meu Deus é o melhor. Vou dar e vai. Pode. Mano, céus. Mano, céus. Alessandro tá vindo, Alessandro tá vindo. Alessandro tá vindo. Pô, os cara nem pingou, mano. O cheiradão tá indo atrás dela, hein, mano. Vai dar o... Vai dar o... Não vai dar o viracistente. Ó a volta que Alessandra deu, mano. Mano, eu só... Sai, mano. Por favor, cara. De alto nível. Vai morrer aí, mano. Pelo amor de Deus. Não, eu tava doido demais, né. Ó, se eu acertar o machado é 2k nesse cara, mano. Nossa, eu preciso de 2x pra isso. Não, não preciso não. Meu Deus, cara. Ah, não dou mais 2k, não. Ô, você não vai ficar? Você não vai ficar, Celso. Vai, mana. Pô, dá pra nós da IVA aqui, mana. Meu Deus, cusão. Onde ele morreu? Morreu agora. Não, mana, manito. Nossa, tio. Ô, Celso. Duvido de você vir aqui da IVA. Eu já tô indo. Ah, não vai dar tempo não, meu amigo. Meu amor, minha Fleur. Dá a IVA na próxima, não? Dá, dá, dá. Vou tentar matar a Midi aqui. Eita porra, sub-dif. O Alistair pode tá top, mano. Alistair não tem flash. Gente, tomei 2 Ignite, cara. Nice. Deve ser em flash, tá? Eu vou dervar bot. Caralho, tomei 2 Ignite, mano. Esse cara é verme. Qual é o bot, Celso? Pode dervar. Qual tá top? Tô indo, tô indo. Tem o ad aqui, mano. Você dá o B dele não, hein, mano. Precisa não. Aqui a gente tem ult? Tem. Ah, tá 5 ainda, né? Mas vai pegar aí um combo. A B, mano. Mas será que eu mato esse cara, velho? Ô, esse aqui. Pode isso, mano. Não pode, né? Eu tô pegando a flash. Flashou, flashou. Gastou flash e cleanse. Desculpa! Não, é. Que mule speed é essa? Eu tava aqui, eu tava aqui. O ZF não tem flash. Só vai ser aí. Calma, mano. Ai, mano. Que mule speed é essa, cara? Não, não pode ser não. Não, não pode ser não. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá suave, tá suave. Tá suave. Foi, foi. Tem ninguém aí, hein, mano. Me dá real, me dá real, por favor. Ai, morreu o Demi. Ah, mano. Rata ele, só. Obrigado. Bom, tô muito forte. Muito forte, guys. Protege o Arouda ali. Correto. Aliciana protege. Tô peando a pleite de tá, tem um item já. O cara tá no sapão, hein, mano. A primeira do dia tá bom, chat. O cara tinha muita move speed, mano. Se eu voltasse no W, acho que eu matava a Chivana ainda. Tava sem bota, ele tá de bota 2. Tinha como correr, não. Vou jogar de malcaria com 50 de pinguei gostosinho, tá? Muda nada. Vai fazer sim. Vai fazer sim, confia. Fala pra ele. Preciso de um minion pro meu 6, vai. Não, fazer nois? Dá pra fazer. Tu não morre não, né, Tigre? Não, não, eu tô suave, tô suave. Eu faço um W2, bot. Confia. Eu acho que tu não morre, mas tudo bem. Nossa, não, não morreu. Não, suave, pô. Cadê a Thalia? Eu não quero excertar, não? Não quer. Tá de boa. Dá pra dar e vá também, a hora que você quiser, meu amigão. Estou muito forte. Ok, ok. Ó, você fez um mesmo? Nunca duvidei do Tigrinho. Nunca duvidei na humanidade humana. Tô falando, porra. Vamos! Ô, Danny. Ah, tem mid aqui. Suave. Ó, que a gente tá indo aí te matar, tá, Tigre? Quem? Gary, foda-se. Ah, foda-se. Pô, acho que eu devia ter pego a outra, não? Não, não tem wave. Ela furou a wave aqui, mano. Vai dar, não. Quer divear agora? Dá pra divear agora. Nessa wave aqui. Vamos aí, eu já estouro a torre já, mano. Vou deixar com uma plate só. Fingi que eu dei beira, já tá... Tô na mente dela. Você tanca ou eu tanco? Eu tanco, eu tanco. Caralho, passou a ult, cara. Ih, corre, viado. Alistair pode estar top. Você não morra, não. Desvia! Não, esse... Esse Zerath também é... Puta que... Ô, você tanca... Ai, você não consegue tanca. Vem embora. Vem embora. Também. Ui! 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 Matou ele? Ai, não! Tinha flash, velho. Toma. Dupe de você correr. Eu corro. É, 10 pesos se você correr. Morri, 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 morri. Ai! Ah, mano. No último tique, mano. Tá suave, tá suave. Vambora. Ai, super dif. Que isso? Que isso? Que isso? Ela chiva era sem ult, só mais. Sem ult, tá? Tancando. Nossa, que alto nível desse dive, hein, mano? Que alto nível, cara? Que isso? Vai com calma. Com essa gameplay desse... Nossa senhora. Que gameplay boa. Dá pra usar a arrow do mid, hein, mano? Tá, tá. Vou top, hein? Vou top, hein? Sai fora. Vem na minha lane, não. Ah, eu vou. Vem. Eu não vou deixar as farmagens, eu tô avisando. Sou um EF, ô robô. Você não consegue. Eu mato a wave um mais chato, cê sabe, né? Pode isso aqui, Lissandra? Cara puxando a nossa boca. Ui. Que delícia. Pô, Lissandra, não tem pata, não? É. Tá suave, ô... Denis, sem stress. Vamos ter dois bots, ter dois bots. Sem stress, sem stress. Eu fecho. Mano, tem que usar o arauto no mid, mano. Pô, que aí? Vai no mid aí, Brace. Tem blade ainda. Tem dois minutos pra usar o arauto no mid. Tá, eu vou matar o EZ, então vai. A tarinha não quer. Ai, ele tá pra cima, mano. Ih, a Kindred me marcou aqui, mano. Tá matando os caras bot aí. Será que ela me mata, mano? Nem fudendo, mano. O cara tá muito foda. Bora os dois, mano. Mid, 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 mid. Mas eu não tenho certeza, por causa da ult da Kindred. Ah, acabou o arauto. Ah, foi bot. Tem marca aqui, tem marca aqui. Para o B dele, para o B dele que eu dive. Parou, parou. Puxa aí, puxa aí. Ele morreu já. Já tá indo já as plantas. Ô, Denis. Tô fightando aqui, hein, Denis. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. Tô indo, tô indo, Rob. Errei o tempo, nem fudendo. Otário, feio, ruim, burro, capato, feio. Obrigado pela kill. Vambora. Vou levar a torre do top. Mas vamos finalizar esse jogo logo, guys. Sem dar chance pro azar. Ah, se eu perder isso aqui, velho, eu vou embora pro Brasil de volta. Sem ult ali, start, tá? Sem ult, sem flash. Se eu perder esse jogo aqui, eu vou embora pro Brasil. E o cara tem TP não, esse. Eu vou levar a torre só. Puxa. Puta. Adeus, Brasil. Caralho. Tá bom, mano. Quase. Pode farmar aí, amigos, se quiser. Bota, fazer bota essa aqui. Vambora. Estou muito forte, amigos. Muito forte, ok? Ok, ok, Manito. Ó, acontece pro red aqui, ó. Vamos. Red, red, red. Vem cá, vem cá. Let's go, let's go. Ah, acho que ele me viu, velho. Merda. Sem ar. Que isso? Ih, foi esse negócio. Meu Deus. Flashou. Ah, mano. Pegou meu red, cara. Ah! Eu sei o que eu estou fazendo. Tá jogando muito, velho. Flash, flash. Ih, tiltou, hein, mano. Joga um pouco menos. Vou mandar pra Thalia jogar um pouco menos que tá tirando minha gameplay. Ah, é. Joga um pouco menos que tá sugando toda a gameplay. Flash. Gente, me on. Eu estou dirigindo. Pode isso aqui? O cara não me entende. Ele é alienígena. Essa é a regra, não é? Quem criou essa regra? Aham. Acabei de criar. Acabei de criar. Acabei de criar. Quem? Que é muito bom? Eu? É muito bom Ajuda aqui, ajuda aqui Só vai, só vai porra Mano, se pegar alguém pode ir, Danny Eu falo que Que isso, cara Que isso, cara Ih, dois segundos Ela quer dive nessa chibana, porra Eu até slow já Pode ir, pode ir Eu não paro não Caralho, vou morrer Tô tankando com a tu Tanquei Olé, olé Ai, mano Ai, velho Aqui acabou, tá Tanquei pra ela Meu Deus, quadra kill do cara Corre, Celso Cadê a Kid pra matar ela? Ops Aqui é a bala Ai, fudeu Ai, nem tem barão, velho Tá suave, tá suave, só pra dar uma graça no jogo Ó, 19 stacks da nossa brincadeirinha Ih, a Tata tá no chat, hein, mano Vixi Vixi, muita pressão Ai já sabe, né? É, então, muita pressão Beijo, Tatinha Vambora Vamo 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 Minha ult poderosa Marbi, olha que a Thalia não tivesse tiltado e a gente dava Ace, hein, mano Vambora Vamo Pegar isso aqui da GG, mano, botar pra dançar Eu vou pegar a Aro do eu, hein, mano, se pá. Ela vai trovar já. Não? Não é bom, não? É bom, mas... Explica pra ela, hein. Aqui, aqui. Pode ir, pode ir, pode ir. Não, pode não. Quer ir pelo top ou pelo mid? Tá, GG. Vai embora. O Ataria não joga comigo aqui, ou seja, ele se torpou. Tô nela, tô neles. Pegar, tá morto. Não tem mais. Só dive aí, mano. Taca pra mim que eu não mate todo mundo nessa bosta. Espera 5 secs pra minha ult, vai, pra combar, certo? Eu não. Eu não, sou um. 3 secs, 3 secs. Pode ir, pode ir. Como que o nosso time morreu, pelo amor de Deus, mano? Sei lá, mas a gente ganhou aqui. Dá pra dar GG, hein, mano. Eu mato o... Eu mato esse cara aí. O T geral. O TW em 3. Tô tancando. Não morre não, bris. Isso quer GG. Peguei, peguei. Ai! O boss, o boss. Nossa senhora. Meu Deus, que cara bom. Ih, tem torre aqui, viado. Ó. Cara, esse cara aí é bom, tá? Fudeu, 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 fudeu. Tô falando, mano. Fudeu, 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 fudeu. Tem muito talento, véi. Fudeu, fudeu, muito. Cara, joga um cara... Um cara diferente. Caralho, mas esse líder foi bom demais. Dá conta, não é não? É, ele serve alinear, né, pô? É gringo, é gringo. 100% script. Confia. Fonte, eu. Vamos ver se ele vai... A gente mata esse GDF agora. Mano, ó... Ah, velho, olha esse cara, mano. Ele pode ter 10 ult que eu mato ele do mesmo jeito. Vem cá. No flash. Ih, tô tomando livre, tá? Caralho! Jogo alpuzi. Obrigado, obrigado. Era isso que eu queria. GG top, GG top. Ai, roubaram-me aqui, ó. Vou puxar midi aqui. Ó aqui, ó. Só dá GG aqui. Isso. Vou tepar aqui, mano. Da... Ô, caralho, cancelou meu B. Vambora. Vambora. Vambora, vambora. Cadê, Brin? Se bora, tá aqui. Tô aqui, tô aqui. Tem TP, tem TP. Não quer flashar não, né, Seuss? Pega aí, pega aí. Já vou chamar as muda, tá? Chamei as muda, o EZ não joga mais. Ih, mata já. Isso aí é as muda? Isso aí não é muda não, porra. Isso aí é minhoca. É as min... Big muda. Ai, que medo. Ai, tô sem ult, mano. Vai, vai, Seuss. 10 segundos. Eu tô pra frente, cara. Kill, kill, kill pro carry, kill pro carry. Ai, meu Deus. Tem ult agora, é o Bates. É o Bates. Ai, meu Deus. Tem ult. Ai, 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 ai. AAAAAAAH! Porra! Mano, de novo o cara tem que ir nesse filho, velho. Pai, eu tenho ult. Quer dar GG ou quer matar ele? Vamos, vamos, vamos. Caralho! Ai! GG, 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 GG. GG, GG, GG. GG, GG. Ele quer me matar, tô ligado na dele. Não vai conseguir. Vou matar ele pra você. Ih! Eita porra! Ah, mano, então eu me mino um block, velho. Safe, safe. Boa, boa, boa. Friela, Friela. Vapo, 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 vapo. Vapo! Eu e o Denis junto, não tem como. Ih, fiz 2v1 no bot. E aí, Punhetinho, vai jogar, não? Já achou, caralho? Nem esperou do Pika. Vou honrar o Celso. Obrigado, cara. Vou te honrar também. É verdade. Que? Por que que eu caí Platina 3, cara? Ah, mano. Não, aqui o nível é alto, pô.